Tá legal, agora sim já estamos com os nossos convidados devidamente posicionados, por isso a gente antecipou esse break. Estamos com o jogador Boré, já conseguiu compartilhar a rapaziada lá, Boré já tá, a família já tá vendo, já compartilhou aí. Quer que a nossa produção ali compartilhe ou não? Eu acabei de mandar aqui pra minha esposa pra assistir lá. Prazer em te conhecer, Boré, tá tudo bem? Prazer é meu, tá bem, graças a Deus. Cara, você é bem pequenininho, né? A outra cadeira que você tá vendo ali vazia é o Tota, tá? O Tota tá chegando aí, ele tá no aquecimento ali, tá ali fora do prédio, tá fazendo aquecimento, já já ele vem aqui pro programa. Prazer em te receber aqui, tudo bem, cara? Prazer é meu, tá bem, né? Graças a Deus, né? Chegando na reta final aí, feliz pela campanha que a gente tá fazendo até agora. Esperava chegar tão longe? Pra falar a verdade, assim que a gente começou na pré-temporada, né? Que a gente viu a qualidade dos jogadores, a gente já tava sonhando com acesso. A gente sempre, lá dentro do nosso grupo, a palavra sempre foi acesso. Vou pedir só pra você direcionar o microfone mais pertinho da boca, que ele é um microfone unidirecional. E pega melhor, pega mais bonita a sua voz. Em que momento o elenco começou lá, aí tomou uma trombada do sertãozinho, aí foi, pá. E aí, o comercial começou a ganhar, virou melhor campanha da primeira fase. Qual foi o jogo, vocês chegaram lá no vestiário e tal, e falaram, meu, acabou, nós vamos chegar. Qual foi o jogo do start pra vocês? Assim, até que a primeira rodada, né, quando o sertãozinho, a gente fez um bom jogo. Verdade. Mesmo com a derrota, a gente tava ciente que fez uma boa partida. E na sequência, né, que vieram as três vitórias ali, a gente confirmou mesmo. A gente vai chegar, a gente vai brigar pelo acesso. A partir daqueles três jogos, aquelas três vitórias ali, a gente já tinha na cabeça que o nosso time era forte, o nosso time era competitivo, né? E a gente ia brigar até o final. Legal. Boreta ali na tela, no outro quadro, pra você que tá assistindo o programa, identificando o jogador, é o nosso Borel. O Tota já tá chegando aqui, não é, moleque? Chega aí, filho do Frank, hein? Conheço muito seu pai. Pode passar aqui atrás, pode passar ao vivo, é assim mesmo. Pega a camisa, mano. Paga a caixinha, se não botar a peita? Paga, o Tota tá devendo a caixinha lá. Tá, é mesmo? Não, não. Tá devendo caixinha? Não, velho, tem que pagar a caixinha. Vai passar atrás de mim aqui, ó. Programa ao vivo é isso mesmo, ó lá. É filho do Frank, filho do Frank pode tudo aqui. O Frank tá assistindo lá, seguramente. Bom, e aí estão os dois jogadores do comercial, juntinhos aí, né, pra você. Os dois, pode dar uma encostadinha, Tota, aquela encostadinha nele aí. Aí, aí fica, puta, vai ficar show de bola. Então, qual foi o jogo que deu start legal pra vocês? É igual a gente fala, a gente perdeu no primeiro jogo, né, mas a gente fez um bom jogo, na verdade, né. Aí teve a sequência, né, contra o Nacional, que vieram aquelas três vitórias ali, a gente confirmou, né, que a gente ia chegar e ia brigar pelo acesso. É, passa o microfone aí pra esse moleque aí. E aí, moleque? E aí, Rochinho? Beleza? Fala mais pertinho aí. Tá bom. E o pai, tá bom? Eu tá bom, graças a Deus. Teu pai tá jogando bola ainda? Tá, tá, no Ipirangão lá. É? Lá no Regatas, às vezes, tá lá. Tá lá batendo uma, tá lá batendo uma bola. Seu pai continua na lateral? Ah, lateral, meia, mas ele tá mais pra meia hoje em dia. Mais pra meia, né? Mais pra meia. Tá bom. Ô, Tota, que coisa agradável. Você tem uma história muito bonita, né, velho? Porque você ia parar, né? Você falou, mas chegou uma hora que você falou, não vai dar, pai. Eu vou tocar minha vida. Não dá mais pra ser jogador de futebol. E aí vem a luz que todo pai tem, não é? E diz, pô, filho, tenta mais um pouco, porque quem sabe dá certo. Conta, por que você tava deixando de jogar futebol? Ah, Rossinho, porque, tipo assim, teve um período da minha vida que eu já tinha passado em vários times e não tinha, tá ligado, dado certo. E aí chegou um momento que eu, por mim mesmo, porque eu já tava com 21, sabe? Aí chegou um momento que eu preferi ir pra outra área, ir pros estudos, ir nessa vida. Aí eu tava só estudando e jogando amador. Mas, graças a Deus, o Gustavo lá, o Gustavo Acres, tava vendo o jogo e ofereceu uma oportunidade. E qual foi? Eu adoro essas histórias, né? Eu sou muito, eu adoro essas histórias. Qual foi a conversa com o seu pai? Você falou, pai, eu vou parar. Qual foi o dia e qual foi a resenha que o seu pai teve com você? Foi em 2000 e eu tinha acabado de sair de Concórdia, de Santa Catarina. Você tava jogando futsal lá? Não, eu tava. Fute campo. Mas eu era lateral direito. É, né? Igual o seu pai. Igual o meu pai. E aí, aí eu falei pro meu pai, eu não quero saber mais disso, sabe? Porque é muito, é atalhagem, essas coisas, sabe? E aí o meu pai, no fundo, o coração ficou chateado, mas você falou, ah, segue o seu caminho, sabe? O pai tá aqui, né? Vai em frente que o pai tá aqui, né? Sabe, apoio de pai e mãe, sempre. Você tá louco, você tá muito louco. Você ama o apoio do mundo. Os três maiores apoios pro ser humano, Deus, pai e mãe. E aí, aí eu comecei a jogar amador com o Vera Carvalho lá. Aí o meu pai era treinador, até. Ah, legal. Aí faltou um atacante lá, eu fui de atacante, né? E aí eu fui bem lá no amador lá. O Wendel foi a tireira, eu fui o vice. Que show, né? E o cabelo, você vai pintar pra domingo ou não? Não, não. Você sabe que eu tenho que pintar meu cabelo, né, meu? Porque eu fiz uma aposta aqui, que se o comercial passasse pra fase segunda, eu pintaria o cabelo. Aí por que eu não pintei ainda? Eu vou pintar. Mas eu tô com medo de azar. Então deixa quieto. Eu vou pintar. É isso. Entendeu? E aí os caras tão falando pros jogadores do comercial pintar meu cabelo. Eu acho que é uma péssima ideia, porque os caras vão acabar com o meu pichain. Não é uma boa ideia. Eu vou pintar de branco. Eu fiz uma aposta. Se o Botafogo avançasse, eu pintaria de vermelho. E se o comercial passasse, eu ia pintar de branco. Então eu não pintei, mas já era pra ter pintado. Mas eu tô com medo. Vai que eu pinto e dá azar. Sabe, futebol tem essas coisas, né? Deixa do jeito que tá. Aí se subir, eu vou pintar. Aí tem uns caras me perturbando. Ontem lá no meu WhatsApp. É, você vai pintar esse cabelo ou não vai? Tá? E os caras não precisam de muito também. Já tá quase. Aí são os amigos. Os caras do peito que você tem vontade de matar o cara e jogar no rio. Entendeu? E aí os caras, não, não. Bota os meninos do bafo lá pra pintar seu cabelo. Falei, ah... Quem que corta cabelo lá no time? O Adriano. A Adriana é que corta? O Adriano. E quem que pinta lá? Quem que pinta cabelo, não tem? Ele faz. Ele faz? Ele pinta cabelo? Ah, o Adriano faz tudo. O meu copo é. É? Beleza. Beleza. Se vocês quiserem pintar meu cabelo, os jogadores do comercial, depois do acesso, eu vou lá e toque a tinta nisso. Os jogadores pintam meu cabelo. Vai subir. Nós vamos chegar. Vamos chegar, né? Vamos selar isso. Em nome de Deus, né? Em nome de Jesus. Vamos embora.